Fala pessoal, eu estou aqui agora com o Conrado da Cleaver e ele vai contar pra gente um pouquinho aqui a respeito dessas impressoras fantásticas também, que inclusive Conrado eu achei a qualidade muito boa das peças que foram impressas aqui e conta pra gente um pouquinho aí da CL1, a CL1 hoje é a impressora de entrada de vocês, né? Conta pra gente um pouquinho aí. Claro, primeiramente é um prazer participar da 3D Geek Show aí. Sim, a CL1, nosso modelo de entrada, ela não tem a característica tão profissional quanto a CL2 pode te apresentar. Então, por mais que ela apresente um bom resultado de impressão 3D, ela não trabalha com uma mecânica tão boa, então ela não é tão robusta quanto as nossas impressoras CL2. Mas pra quem está começando com a tecnologia, pra quem tem interesse em iniciar nessa área, pra quem quer botar num escritório, é o, digamos que é o modelo ideal. Não desmerecendo ela, porque como eu falei, as impressões que ela faz são fantásticas também, né? Mas o cara está querendo investir um pouco mais, trabalhar com isso, você já recomenda então no caso a CL2, né? Com certeza. Que nem eu falei anteriormente, ela é muito mais robusta, então ela, pra ter uma noção, o eixo Z dela, que é o que dá altura, trabalha com três eixos, então garante uma estabilização muito maior, a vibração chega praticamente a zero, então as tuas peças vão ficar com uma qualidade superficial muito superior. Então, quer partir pra uma característica mais profissional nas tuas peças, eu indicaria, assim, a CL2, que é a nossa máquina FDM, a melhor que a gente pode oferecer hoje no mercado. Legal, ela vem em duas versões, né? Uma com um volume um pouquinho maior do que o outro, né? E basicamente é essa a diferença, né? É a área do, assim, é o volume que ela imprime que muda, né? A gente tem praticamente três modelos na CL2. A nossa CL2 Pro tem a versão de um e dois extrusores, com a opção de fazer tanto a impressão com outros materiais, quanto a impressão com outras cores também. E tem a CL2 Pro Plus, que ganha em altura. Em vez de 200 milímetros de altura, ela parte pra 450 milímetros de altura, o que possibilita fazer peças bem maiores, como a gente já viu aqui no estande. Vocês também são fabricantes de filamentos, né? As impressoras de vocês usam filamentos próprios, né? Inclusive, vocês também usam aqui esse spray. Pra quem tá acostumado a usar aquele spray Karina, eu sei que vocês usam, hein? Não adianta mentir, porque eu sei que vocês usam. Vocês são pioneiros, né? No desenvolvimento desse spray aqui, que é um spray pra adesão do filamento na mesa, né? Conta pra gente um pouquinho como que ele funciona, o que muda daquele outro spray que o pessoal usa pra esse. Então, como a gente sabe, existem várias formas de fazer essa fixação da peça na mesa. Como tu disse, tem o spray Karina, tem cola bastão, tem gente que usa fita. Esse spray a gente desenvolveu, é basicamente a mesma composição do Karina, mas ele tem alguns aditivos que facilitam na impressão. Então, ele é solúvel em água, o que facilita bastante pra remover a peça, depois pra limpar a mesa. E ele é bem simples de usar e bem funcional. Então, digamos que não existe mistério na utilização. Uma pequena aplicação, uma camada na mesa, ele já vai funcionar muito bem e vai conseguir segurar as peças durante toda a impressão. Pessoal, eu quero dizer que o pessoal gentilmente cedeu aqui pra gente um spray desse, pra eu fazer um review. Então, muito em breve, eu vou contar pra vocês. Eu vou ser sincero, hein? Se não funcionar, eu vou falar que não funciona, hein? Mas aí eu vou soltar pra vocês um vídeo aí de um review desse spray, tá bom? E eu queria finalizar com a impressora. Vocês também têm impressora DLP ou não? Você tá trabalhando hoje com a SL1, que é a nossa impressora por resina líquida. Então, ela tem um outro princípio de funcionamento e também um outro foco de aplicação. Ou seja, ela vai trabalhar mais na área odontológica, joias, todo esse tipo de peça que vai precisar de uma precisão maior. Ela funciona com base em um laser, que quando entra em contato com essa resina, ele solidifica ela. Então, tu vai fazer o eixo X e o eixo Y de frente da impressora 3D convencional, ele faz por espelhos. Então, ele vai refletir esse laser de acordo com as coordenadas que o teu projeto necessita. Essa já é um pouco mais, pra quem tá pensando em investir mais pesado aí na impressão 3D, né? Não é tanto de entrada, né? É. Digamos que é a nossa impressora top de linha. Então, ela vai fazer impressões com uma precisão muito maior, em compensação, o custo dela é um pouco mais alto. Mas ela também vai te entregar um resultado sensacional. A gente até depois pode fazer umas imagens de um Gokuzinho que tem ali, que é bem legal. E ela faz também, ela é basicamente, ela faz as impressões mais expressárias, odontológica, com essa precisão sensacional que a FDM não consegue entender. A palavra dela é precisão, é isso. Resumindo, precisão. Se pudesse definir ela em uma palavra, eu diria perfeição. Pessoal, então é isso. Falei aqui com o Conrado da Cleaver, tá bom? E é isso, prazer falar com vocês. Quero já deixar aqui as portas abertas aqui no canal 3D Geek Show. O que vocês precisarem, quiserem fazer algum lançamento. Já falei isso pros outros também. Vocês estão aí sempre de portas abertas, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por fazer essa gravação com a gente aqui. É sempre um prazer falar com vocês. É isso, pessoal. Cleaver.